E eu encontrei aqui no Morumbi Fashion, Glória Menezes. Glória, veio prestigiar o Morumbi? Pois é, pra gente ficar por dentro das tendências. Eu acho que moda é isso, é você ver tudo e depois adaptar ao que você se sente bem, né? Glória, teu gosto pessoal pra se vestir pra moda, como é? Ah, eu sou muito esporte, eu não tenho muita preocupação em ficar muito, sabe, chique, não. Eu boto que eu me sinto confortável e gosto muito de calça comprida, no inverno eu uso muito couro e bota e jeans, entendeu? Eu sou muito pré-esportiva mesmo. Glória, tu tens uma vida super agitada, estivesse no sul agora há pouco com a tua peça, tem tempo de cuidar do teu corpo, ginástica, como é que funciona isso contigo? Eu sempre fiz muita ginástica, agora eu tô um ano e meio parada, que é exatamente o tempo da peça. Que com peça de teatro viajando não dá, mas tô sentindo falta. Eu tenho que gastar minhas energias, eu preciso gastar minhas energias, meu temperamento é esse. Eu sempre andei 10 quilômetros por dia, sempre fiz muita ginástica. Eu acho que a gente tem que se cuidar, não é pra rejuvenescer não, pra envelhecer bem. Glória, obrigado. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigado.